Olá, boa noite. Estou aqui com algumas moedas padrão cruzeiro da terceira, o terceiro tipo, que variou entre os anos 1967 e 1979. Pergunta é, tem valor essas moedas? Olha, a maioria das moedas e seus referidos anos são moedas bem acessíveis, bem baratas, tá? Em torno de um real, se tiver soberba, tá? Algumas exceções, por exemplo, a moeda de 10,20 centavos de 67, se tiver soberba, vale em torno de 6 reais, tá? Porque são de cuproníquel. E a de 50 centavos de 1967, em torno de 20 reais também, cuproníquel. As demais são de aço inox, tá? Já no caso das moedas de um cruzeiro, varia em torno de 3 reais cada uma, tá? Você tem, por exemplo, a do ano 1970 vale um pouquinho mais, em torno de 8 reais. A de 1972, do Sesc Centenário, né? Ela vai de 3 a 6 reais, MBC soberba, tá? Já um cruzeiro espelhado, em torno de 972, pode chegar a 100 reais, se for flor do cunho, tá? E a 5 centavos de 69, se tiver reverso horizontal, pode chegar aos 160 reais, se for flor do cunho, tá? No caso dos centavos, é 1,02 centavos 75, tônio de 10 reais soberba, e 5 centavos 75, ao redor de 25 reais soberba. Então, fiquem de olho e até mais!